Programa Brasil Ideal. Oferecimento Panda Brinquedos. Loja física e virtual. Acesse www.pandabrinquedos.com.br Oba, oba, boa noite. Está lá mais um programa Brasil Ideal ao vivo aqui pela TV Geração Z. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conectado aqui com a gente. Hoje o programa embarque. Embarque nesse Brasil Ideal. Hoje estou aqui com o ator Mirim. Ele que fez a novela Carrossel e interpretou o personagem Paulo Guerra. É ele. Vem pra cá, Lucas Santos. Está pronto aí? Estou pronto. Estou pronto. Como vai? Bem-vindo. Obrigada. Sente-se. Vamos sentar aqui. Vamos lá. Estamos aqui com o Paulo. O Paulo não. O Paulo é um personagem. Estamos aqui com o Lucas Santos, que fez Carrossel no SBT. Lucas, está tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ah, então está legal. Olha, você faz muita arte que nem o Paulo ou você é mais tranquilo? Não, eu sou bem mais tranquilo que o Paulo. É. Porque eu acho que se eu tivesse encarnado no Paulo, eu já estaria por cima de você, já estaria por cima do seu cabelo. Já estava, não tinha mais câmera aqui, né? Já não tinha mais nada. Eu não estaria nem entrando no ar. Estou um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouquinho mais calmo, né? Ainda bem. Posso ficar tranquilo, então? Pode, claro. Pode ficar tranquilo. Ufa, estava com medo. Estava com medo. Das travessuras do Paulo aqui no Brasil ideal. Mas conta para mim, Lucas, qual que foi a sua primeira aparição na TV? Então, eu tinha 8 anos. Hoje você tem? Hoje eu tenho 13. Hoje você tem 13, tá. Quando eu tinha 8 anos, eu fui fazer um teste para o programa do Silvio Santos, Quadro Pais e Filhos, que foi eu e meu pai. Certo. Na verdade, desde o começo eu não gostava, mas aí meu pai falava, ah, vai ter um teste, vamos. Falei, não, pai, não, não, não. Aí meu pai ia me levar minha irmã. Aí na hora eu falei, não, pai, eu quero ir. Aí chegando lá, eu fiz o teste e tal. Em dois dias, dois dias, um dia depois do teste, ligaram e falaram que eu tinha passado o primeiro lugar. Aí eu já me engrandeci, né? Pô, ele nunca tinha ido, agora quando eu fui eu vi o esporo. É. Aí eu fui no problema do Silvio Santos. Pela primeira vez já de cara com o Leste. Imagina, eu tava nem congelado, né? Aham. Aí... Qual foi a primeira coisa que ele falou pra você? Ah, eu acho que foi a coisa que ele faz no programa normal, né? Com o cumprimento aos convidados. Aham. Enfim, aí tava eu e meu pai, eu com a mão congelada, assim, atrás, tremendo, que deu uma... Nervoso, tremendo. Ah, aí eu passou o programa, passou o programa e tal. Aí eu fiquei mais relaxado, eu falei, poxa, esse negócio é legal mesmo. Bem que meu pai falou que era legal e tal. Aí eu continuei. Aí fui fazendo o teste, fui passando. Aí... Foi tomando gosto. Aí veio, 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 até quando chegou o carrossel. Quando chegou o carrossel, foi aquele boom. Então, no carrossel, você fez testes também? Fiz. Foram... Vários testes? Muitos testes. Como que foi? Foi difícil? Foi tranquilo? Você ficou nervoso? Como que foi? No primeiro teste, foi bem complicado, porque a concorrência era muito grande. Porque se eu não tivesse feito o meu papel no primeiro teste, eu acho que nos outros já estaria totalmente desclassificado. É. Por conta das milhares de crianças que se inscreveram via site, por conta das centenas de crianças que estão apresentando. No dia do teste. Aí eu fui congelado, eu fiquei quietinho e tal. Passei o texto na cabeça pela última vez. Aí quando falou, como eles faziam o teste, como se estivesse gravando a cena. Então, ele falou um, dois, três, gravando. Quando falou isso, eu já me soltei. Aí eu comecei a falar o texto. Aí eu me lembro até hoje que era, você quer trocar figurinhas com alguma coisa assim do tipo? E aí eu e meu pai tivemos a ideia de comprar um bolinho de figurinhas. Pra na hora eu fazer aquela, ter o objeto pra encenar. Aí meu pai fez isso, comprou lá pra mim e eu fiz. Aí os diretores já gostaram. E nos outros testes, pras outras crianças, eles já foram lá, compraram também. Deram pras outras crianças. E assim foi. Porque quando você pegou o personagem Paulo, você teve que assistir o Paulo, aquele de 1991, da novela mexicana, pra ter uma ideia? Ou foi do zero, assim, foi passado um novo Paulo, claro, baseado no Paulo antigo? Como que foi feito isso aí? Foi o que eu falei. Eu preferi fazer o meu Paulo. Eu não preferi... Mas você teve que assistir ou não? Eu assisti pra ver os trejeitos. Apenas peguei os trejeitos dele. Que é aquele negócio da mão, que ele girava assim, a risadinha malena. A característica dele, né? Só os trejeitos, mas em questão de entonação, em questão de mudar algumas coisas do texto, eu fiz do meu próprio, que eu acho que se encaixa muito, entendeu? Porque contando que a versão tava em modelo mais tecnológico, tem que dar aquela mudada pra não ficar muito a cara da década de 90. Sim, tem razão. E você se acha parecido com ele fisicamente ou não? Foi um dos tópicos pra ser escolhido pra fazer o personagem ou não? Pô, eu acho que eu sou um tanto mais bonitinho, não sou? Bonitinho? Bonitinho? Bonitinho não, né? Bonito, né? Bonito, né? Um feio arrumadinho, né? Um galã, né? Eu sou mais bonita. É o galã brasileiro do carrossel. Com certeza. Antes do carrossel, você fez algum outro trabalho? Fiz, fiz. Bastante. Foi o que eu falei. Quando eu comecei, foi no programa Silvio Santos. Aí eu fui, passei pela TV Cultura, passei na Record, passei... Você passou pelo CQC também, né? Passei no... O que você fez no CQC? Era um quadro chamado Escolinha do Marcelo Taz, Alguma coisa assim do tipo também, não me recordo muito bem. Sim. Que foi no comecei da minha carreira. Foi... Eu tinha o quê? Nove anos. Aham. Aí... A gente mencionava coisas da política, a gente tipo... Ah, por que político recebe tanto e um professor não recebe assim? Ah, vi que a gente martelava essa política brasileira nossa que é tão... Dando a opinião de vocês. Tão... Se empolgante. E dando uma sorte de criança, né? Aham. E você tinha a sua opinião formada? Eu tinha. E falava lá no programa? A gente dá umas ideias, porque era um texto normal, é como se fosse uma instalação. Você tinha um texto e em cima daquilo você podia improvisar um pouco também. Legal, muito bacana. Tô vendo você aqui com um relógio, o tênis dourado... E esse avestimento todo aí, você que escolhe? O relógio não vamos falar, porque o patrocinador tá com... Vamos dizer, uma frescurinha, né? Ah, é? Ô, patrocinador, vamos dar um jeito, né? Olha, um baixa relógio desse, né? Vamos, agiliza aí pro rapaz, né? E esse... Olha só, que tênis dourado do rapaz, ó de lado assim. Deixa eu ver assim, dá pra mostrar? Olha. É aquele lá, tô passando, tô chegando, né? Hum, será? É? Isso aqui... Combina com a camiseta também. Esse aqui foi um dos meus empresários que trouxe lá dos Estados Unidos pra mim. Importado. Foi um dos tênis que o Justin Bieber usou. Ah, é? Da mesma marca, não. Da mesma marca. Não é o... Não é o tênis, mas é da mesma marca. E você gosta do Justin? Eu curto o estilo de música. O estilo de música. Não desde. Não, curti, eu curto, mas ultimamente ele tá fazendo tanta besteira, né? Tá saindo da linha, né? Tá um pouquinho. Tá saindo da linha do treino. Tem que melhorar. Um recado bacana. Eu vou perguntar pra você. Qual a criança que não gosta de um brinquedo, não é? Seja aniversário ou datas especiais, a Panda Brinquedos está sempre pronta para lhe atender com a maior variedade que você possa imaginar. É isso mesmo. Tem para meninos, meninas, bebês e, por que não, para os mais crescidinhos também. Tem jogos de tabuleiros, games, bicicletas, molas e bolsas, brinquedos educativos, escolar e muito mais. Com certeza, você encontrará o que procura. E o melhor, com preço baixo e esse é o mais importante, não é? Você tem duas formas de comprar. Pelo site www.pandabrinquedos.com.br, com entrega para todo o Brasil e frete grátis para as regiões sul e sudeste, nas compras a partir de R$ 150,00, ou na loja física, na rua Aracê, número 11, na Vila Formosa. Mais informações pelos telefones 011-2592-1950. Anote bem, 2592-1950. Na hora de comprar brinquedos, procure a melhor opção, Panda Brinquedos. Pessoal da Panda Brinquedos, aquele abraço, obrigado aí pela parceria, estamos juntos agora. Já vou começar lendo uma aqui, tem um aqui da Janeve, que ela pergunta para ele... Não, ela fala, ela nem pergunta, ela afirma, ela quer, né? Ela quer ver você na Rede Globo e chamar você de Pequeno Príncipe. É a Janeve de Floripa. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, Jane, ela... É que ela... Eu acho que ela coloca muito ver, vai ficar... Ah, tá. O que você tem a dizer sobre o rendimento de Janeve mesmo. Ah, tá. Ah, eu acho que todo futuro de um ator, você imagina uma Rede Globo, né? Sabe, por que não? Estamos aí. Por que você não está na Patrulha Salvadora? Olha, para falar a verdade, nem eu sei, mas eu acho que quem está perdendo é o próprio SPT, porque olha o talento que eu sou. Olha o talento perdido aqui. Olha o talento que eu sou. Olha o talento que ele está mostrando aqui no Brasil Real. Mostrando o talento, olha, ele tem talento até de imitação. Faz aí o... Como que você está? Você está bem? Mais ou menos, mais ou menos, eu estou todo chateado. Por que está chateado? Eu fui ligar meu computador, meu filho estava lá perto, aí explodiu meu computador. Meu filho ficou com a hemorragia interna. Está em estado, meu jeito está te vendo, e acho que está tudo certo. Tira a luz e está tudo bem. Está tudo certo. Tudo certo. É o talento em pessoa. Está aí o Lucas Santos aqui com a gente. É o quadro Pergunta no Escuro. A Pergunta no Escuro, para quem ainda não conhece, o convidado da semana anterior deixa uma pergunta para o próximo convidado sem saber quem é. Então eu tenho uma pergunta para você e depois você vai fazer uma pergunta também para o próximo convidado, ok? Ok, ok. Vamos lá, Pergunta no Escuro. O que você já fez escondido? É hora da revelação. O que o Lucas Santos já fez escondido? Olha que seu pai está aqui. Nossa, o que eu já fiz escondido? É tanta coisa, né? É tanta coisa, gente. Sei lá. Eu acho que tanto faz escondida que o meu pai me coloca de castigo, às vezes no computador, aí ele sai, aí eu fico mexendo no computador. Está vendo, Aya? Essa é uma das coisas. É uma das. Tem mais alguma coisa para revelar? Ou é melhor ficar com o ponto final? Não, não é tão, não é tão... Deixa eu ver outra aqui. Ah, tem vezes que, vamos supor, que eu falo alguma coisa na escola e eu levo uma bronca e o meu amigo fica de mal, eu penso que ele não precisa ser contato para os pais, né? Mas o que acontece na escola, fica na escola, não é isso? Fica na escola, né? Com certeza. Aprendeu? Aprendeu cedo, hein? É bem por aí, hein? Lógico, fica acontece na... É tipo o WhatsApp. O que acontece no WhatsApp, fica no WhatsApp. Fica no WhatsApp, né? E não mexe no WhatsApp, né? Com certeza. É isso aí, fica lá. Com certeza. Tá aí, respondida a Pergunta no Escuro. Sou eu. Tem outra aqui, ó. Lucas, o seu CD vai sair esse ano? A gente vai falar sobre isso agora. Quem pergunta é Denilson Marques. Um abraço, Denilson. Seu CD vai sair esse ano? Sai, sai esse ano. É. E eu já tenho algumas músicas gravadas que tá em segredo, mas... Que você não vai poder cantar. Não vou poder cantar. Mas nenhum trecho? Nenhum trecho. Nenhum refrão? Não. Uma palavra? Não. Uma sílaba? Não. Uma sílaba? Uma sílaba. Pronto. Aí, ó, Denilson. Tem A na música. Parece a música roda-roda, né? Tem A. Tem A. Letra A. A gente vai montando o nome da... O nome da música eu acho que eu já posso falar. O nome da música? Uma das... Uma das... Peraí, então... Suspense, peraí. o nome da música é novinha sapequinha novinha sapequinha que o ritmo como vai ser o ritmo estilo de música é um funk pop funk pop novinha sapequinha mas vamos descer se você me liberar falando um negócio aqui que eu acho que o funk ele tá com uma imagem meio pejorativa tão levando pro outro lado e eu quero mostrar que o funk não é isso que todo mundo está pensando que o funk é vários tipos de funk entendeu tem um funk carioca tem um funk pesadão tem um funk proibidão tem funk pop tentação tem vários tipos de funk então cabe a cada um gostar do estilo o que funk quer seguir também e eu tô aqui pra provar que criança pode gostar de funk não tem problema não tem gostar de falar de funk não é sinal que que a pessoa é menos que a outra aqui que a pessoa não presta que a pessoa não faz isso eu gosto de funk e eu vou continuar gostando de funk não tem nada que você vai cantar esse funk que é o funk pop novinha sapequinha daqui a pouco sucesso nas paradas né tem mais uma mensagem aqui ó qual foi a experiência de ser ator de carrossel e de repente partir para uma carreira de cantor qual foi a sensação e como está sendo as especulações é o tel ribeiro direto do rio de janeiro um abraço tel como está sendo essa transição tem como colocar o início da pergunta novamente para mim tá perguntando e como foi atuar em carrossel né e essa transição de ser ator para cantor tá não vamos responder primeiro como foi atuar em carrossel bom foi bacana porque querendo ou não era como se fosse uma sala de aula mesmo tinha as bagunças tinha as brincadeiras mas na hora como se a professora tivesse ficando a matéria que deveria ficar quieto e passar o texto que a gente deveria falar então foi bem bacana assim com contrassenar com vários artistas que são artistas hoje então cada um tá seguindo seu ritmo não tá seguindo seu rumo cada um tá crescendo de uma maneira diferente então foi bem bacana agora essa transição do cantor por ator tá eu sempre desde o carrocel eu sempre eu cantava vamos cantava mais ou menos mais ou menos aí eu comecei a fazer aula de canto com o professor chamado Isabel se o Isabel estiver assistindo um abração Isabel ele dá aula aqui perto aqui na Paulista e essa transição foi tranquila assim eu já cantava cantava no chuveiro cantava já foi treinando no chuveiro lógico sempre tem que ir mas não tem que falar tranquila olha vou pegar aqui o nosso Facebook Facebook né se quiser acessar é o facebook.com barra Brasil Ideal curte a página para você ficar por dentro de tudo das informações tem fotos de bastidores quem vai vir no programa e tudo mais tá mandar um abraço aqui um beijo para Natália Oliveira para Miri Luquetti Nayara Silva todo mundo tá acompanhando Isabela e Bernardo Camila e Sampaio Lina Oliveira e muitas outras pessoas aqui que estão acompanhando aqui o programa Brasil Ideal com o Lucas Santos e tá aqui mais uma pessoa aqui falando o Lucas está o Lucas está muito lindo você está lindo demais sou Luquetti Luquetti é fã sua né há mais de um ano a Luquetti há mais de um ano te ama ela é de porteirinha Minas Gerais é a Júnia Santos manda um beijo para Júnia um beijo para Júnia e um beijo para todas as minhas fãs que tá hoje me assistindo e as que também não estão assistindo porque mesmo porque depois vai ficar gravado vai ficar gravado vai ficar gravado vai ficar na você que não assistiu você que está assistindo passa para quem não assistiu porque esse programa é muito bacana é o Brasil Ideal né tem mais uma só mais uma mensagem aqui ó Oi Lucas tudo bem primeiramente boa noite minha pergunta é o que você faz no seu tempo livre me manda beijos Chile Reis beijo Chile manda beijo para o que eu faço no meu tempo eu fico jogando no meu computador você gosta de jogar games no PC no PC eu tenho um servidor de Minecraft que é hospedado pela hospedagem Minecraft é um joguinho que você tem que construir coisa e assim vai assim vai eu queria mandar um abraço para a empresa que que dá esse apoio porque que é um servidor não é fácil que a gente exige um pouquinho aí tem aí tem lá o suporte que me ajuda de vez em quando quando eu tenho uns probleminhas mas se você quiser acessar pode acessar tá no meu Instagram instagram.com barra Lucas Santos show no meu Twitter twitter.com barra Lucas Santos show e no meu Facebook fb.com barra Lucas Santos show show e show de bola e eu gosto de mexer no computador também eu falo bastante com as fãs pelo Twitter pelo Facebook nas redes sociais né nas redes sociais também é isso aí quem quiser conversar com ele procure nas redes sociais troca ideia né troca mensagem e tudo mais e deixa sua mensagem final para suas fãs e para quem está assistindo o programa Brasil Ideal então primeiramente eu queria agradecer de todo esse tempo que elas estão seguindo então eu queria mandar um beijão uma boa noite e que vocês continuem acompanhando meu trabalho e continue assistindo a TV geração Z e o Brasil Ideal com certeza Lucas obrigado obrigado bacana entrevista que você super gente boa obrigado Brasil Ideal vai ficando por aqui mandar um abraço novamente pessoal da Panda Brinquedos meu agradecimento por essa parceria que vai ser muito boa obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nessa noite com a com o Lucas Santos no programa Brasil Ideal Semana que vem tem mais programa Brasil Ideal eu sou Júnior Soares até lá E aí 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 E aí